Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar. Pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apois. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos, todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, como eu disse para vocês na outra aula, o panorama da filosofia no século XX é tão variado e complicado que ele precisaria de um curso só para si. Uma vez eu tentei um projeto editorial sobre filosofia no século XX e fiz um índice de todas as filosofias de importância, todas as obras de importância. Eu poderia até passar mais tarde isso para vocês, mas é uma coisa simplesmente monstruosa. E não forma nenhuma figura identificável. Você não consegue perfilar grupos que estão discutindo com quais grupos. Às vezes as atividades que se dedicam, vários grupos são tão heterogêneas que você não tem mesmo como confrontá-las. Mas, mais ainda, se criaram blocos de atividades filosóficas tão, vamos dizer, tão coerentes internamente e tão diferentes do que os outros estão fazendo, tão diferentes daquilo que acontece em torno, que você cria um sentimento de identidade grupal que torna difícil até o diálogo, a comparação com outros filósofos. Por exemplo, se você pegar a chamada tradição de filosofia analítica, que começa aí no começo do século, com o Bergen Russell, Hans Reichenbach, Moritz Schlich, um grupo de filósofos, uns ingleses, outros alemães, mas isso acabou pegando mais mesmo no mundo anglo-saxônico, você vê que elas formam tudo completo em si. Quer dizer, tudo completo e autossuficiente, o sujeito pode passar a vida dentro daquilo sem jamais se interessar por outras perspectivas filosóficas fora. Porque a bibliografia é tão imensa que mal dá para o sujeito absorver aquela mesma tradição, entre aspas, na qual ele está. E, às vezes, a transposição para outro universo filosófico diferente seria tão trabalhosa que se torna inviável. Então, as pessoas se limitam a registrar que existem coisas diferentes fora. Por exemplo, se vocês... Um fenômeno muito interessante, por exemplo, para vocês pegarem... Tem uma série da editora Oxford sobre os grandes filósofos. Companion Book to Fulanditao, né? A Estóteles, Platão, etc, etc. Então, são livros auxiliares para você compreender os grandes filósofos. E, evidentemente, todos os filósofos são volumes coletivos. Tem 15, 20 autores em cada um. Todos dentro da tradição britânica. Então, se você pegar, vamos dizer, um livro similar publicado na França ou na Espanha, você vai encontrar um Aristóteles tão diferente que você não tem nem como comparar. Então, o diálogo filosófico, nós podemos dizer que ele só existe dentro de blocos definidos. Um desses blocos é, evidentemente, a tradição marxista. A bibliografia marxista é imensa. Está certo? E tem, evidentemente, o seu vocabulário próprio, os seus cacoetes mentais próprios. E o seu campo de percepção próprio, ao qual, às vezes, os membros de outras escolas são perfeitamente insensíveis. Do mesmo modo, você teria um bloco neoescolástico. Está certo? Que, de todos esses blocos, o que mais procurou contato com os outros foram sempre os neoescolásticos. Os neoescolásticos sempre quiseram, tiveram esta ambição enciclopédica de estar sempre dialogando com as outras correntes. Mas, mesmo isso, tem limites. O meu professor, o Estranos Láudados Anse, ele, nas aulas dele, qualquer problema que ele pegasse, ele sempre fazia a questão de analisar o problema desde o ponto de vista das várias correntes. Então, assim, um estruturalista analisaria sim, um existencialista analisaria sim, um fenomenologista analisaria sim, um marxista analisaria sim. Então, ele fazia isso desde vários ângulos, está certo? Até dar a solução que ele propunha no final. Mas, mesmo isso, evidentemente, tem limites. Se vocês pegarem, por exemplo, a história da filosofia do Guilherme Freire, que é um jesuíta, um neoescolástico, vocês verão que é uma das poucas que consegue dar conta da totalidade das correntes existentes. Então, evidentemente, se torna uma obra imensa. São nove volumes, de mil páginas cada um. A narrativa não tem unidade. Fica um negócio puramente, uma unidade enciclopédica ou externa. Isso quer dizer que uma visão de conjunto crítica sobre a filosofia do século XX, ela suporia um ponto de vista capaz de articular essas várias correntes, de saber por que elas se diversificaram desta maneira, de onde elas surgiram, está certo? E qual é o terreno comum onde é possível compará-las. Este princípio da articulação, me parece que não existe ainda. Ele não é impossível, mas não existe ainda. Então, os panoramas ou histórias da filosofia no século XX se dividirão entre aqueles que têm uma perspectiva limitada para poder manter uma unidade de enfoque e aquelas que sacrificam a unidade de enfoque pela abrangência das perspectivas. Não é isso? Então, este mesmo fenômeno, quer dizer, isto mesmo já caracteriza um fenômeno da filosofia no século XX, esta impossibilidade do diálogo e da confrontação e a divisão da filosofia em inumeráveis disciplinas que não têm nada uma a ver com a outra, está certo? E, sobretudo, a divergência ou o desentendimento no que diz respeito à própria definição do campo, de tal modo que aquilo que um chama de filosofia é precisamente aquilo que o outro considera não ser filosofia de maneira alguma. Então, a perda da identidade da filosofia, tudo isto faz parte do próprio panorama moderno. Não é para se dizer que isto não vai poder continuar assim por muito tempo, sem graves consequências para a humanidade inteira. uma dessas graves consequências é que, com a multiplicação das perspectivas e a criação permanente de novas disciplinas científicas que nós não sabemos se são válidas ou não e se não sabemos nem se os campos que elas assinalam para si mesmas existem, está certo? Então, isto cria uma tal confusão que a ideia de unidade do conhecimento se torna, evidentemente, uma utopia. Mas uma utopia que é muito querida para muitas pessoas. Desde os anos 50, existem incessantemente novos e novos congressos mundiais sobre a unidade do conhecimento. O surgimento dessa perspectiva holística que surge já antes dos anos 50, mas sobretudo nessa segunda metade do século XX, ela se impõe como um polo muito atraente. Quer dizer, a ambição de você criar uma enciclopédia da ciência universal, uma visão abrangente da ciência, visão que também é associada, vamos dizer, à ideia de globalização, de governo mundial, de unidade planetária, de consciência ecológica, etc. Tudo isto em si mesmo é utópico, evidentemente. Mas, quando você quer alcançar um negócio impossível, alguma coisa no caminho você vai alcançando. Está certo? Então, e às vezes algumas coisas benéficas. Está certo? Eu acho que uma das grandes realizações da segunda metade do século XX foi que pela primeira vez nós tivemos histórias da filosofia que abrangem as várias civilizações e tentam articulá-las de algum modo. Existe, por exemplo, um sujeito chamado John C. Plot, que é um holista convicto e que ele consegue, vamos dizer, articular, vamos dizer, filosofia hindu, chinesa, islâmica, etc., com a ocidental. Existe também autores hindus que tentaram isso com algum sucesso. Está certo? Quando você vê, por exemplo, uma obra como a da Henri Corbin, que é uma comparação sistemática da filosofia iraniana com a europeia, tudo isso acaba surgindo justamente nesta onda de holismo, de globalização, de unidade planetária, etc., etc. Eu creio, porém, que o fato de você aspirar a uma unidade planetária na esfera administrativa, está certo? Não garante que, de fato, você tenha uma perspectiva filosófica capaz de articular esses vários planos. Ainda se trata, vamos dizer, de uma unidade externa, quer dizer, de uma unidade administrativa. Então, e você tem instituições de escala planetária que reúnem filósofos e os põem para discutir, etc., etc. Mas o fato de você juntar mil, dois mil, três mil filósofos, está certo? Num congresso mundial, está certo? Ainda a unidade que você tem é a unidade do hotel em que eles estão hospedados. Isso é a unidade do recinto onde se realiza o congresso. Isso não garante absolutamente que os assuntos tenham algo a ver uns com os outros. Por exemplo, este congresso de lógica que eu dei a participar na Suíça daqui a pouco, é o maior congresso de lógica que já existiu no mundo. Então, vai gente pra caramba, está certo? Mas só de propostas de novas lógicas paradoxais deve ter umas 500. E eu olho o programa e vejo os limites da minha cabeça, está certo? Deu bom, vamos supor que eu seja afortunado bastante para entender três delas. Mas entender também não quer dizer que eu vá conseguir compará-las e articulá-las com outras perspectivas. Então, a gente vê que a produção de novas perspectivas filosóficas já ultrapassou de há muito tempo o ponto em que elas poderiam ter algum significado cognitivo real. Hoje em dia, produzem-se lógicas como se produzem programas de computador. Está certo? Uma atrás da outra. Então, elas não significam mais coisa nenhuma. Então, justamente, o excesso da produção física, filosofias, lógicas, etc., etc., já coloca por si mesmo o problema da significação desse conjunto. Está certo? Diga. Diga, professor. Entre alguns problemas, é hobby implementar essas lógicas alternativas de programação para ver o que sai daquilo. Claro. É uma brincadeira. Agora, como é que você vai pegar essas lógicas alternativas todas, comparadas e articular as umas com as outras? Eu digo, mas, olha, se você fizer um congresso, eu sei como é um congresso. Congresso, cada sujeito vai lá preocupado com o que ele vai dizer e, às vezes, com dois ou três mais que ele quer ouvir e ponto final. A cabeça humana não vai além disso. Eu mesmo não vou com essa ideia na cabeça. Eu quero dizer isso aqui e vejo lá no programa. Tem isso e isso aqui que me interessa. Então, é uma espécie de supermercado e a unidade que tem é a unidade que tem os produtos no supermercado. Está certo? Então, nessa mesma medida, a coisa perde toda a significação cognitiva. Está certo? Isso tudo não significa mais nada do ponto de vista científico. São apenas produtos que estão no mercado e que você escolhe os que você quiser conforme... não conforme o seu valor cognitivo que não pode ser aferido e nem comparado, mas conforme o interesse pessoal que você tem naquilo. está certo? Então, torna-se efetivamente... nunca a ideia de produção científica ou produção filosófica foi tão verdadeira quanto hoje. Está certo? E, evidentemente, o próprio... vamos dizer, o que afeta o valor cognitivo disso tudo não é só a quantidade, mas, às vezes, a própria natureza dos produtos cujos autores não se interessam pela questão do valor cognitivo. Eles nem sabem o que é isso e até duvido que isso exista. Está certo? Então, o que acontece necessariamente é que um observador que ainda esteja interessado na questão do valor cognitivo acaba se desinteressando por tudo isso. Se você propõe uma nova ciência, uma nova lógica, uma nova filosofia, uma nova não sei o quê, mas você mesmo, diz que aquilo não tem valor cognitivo nenhum e que não se interessa também pela questão do valor cognitivo, por que eu vou me interessar por isso? Quer dizer, por que eu vou me interessar por uma coisa que o próprio autor diz que não interessa para ninguém, exceto para os interessados? Está certo? Então, você veja que quando nós contemplamos esse conjunto e voltamos, vamos dizer, à origem da filosofia com Sócrates, nós podemos nos perguntar, mas o que tem tudo isso a ver com aquilo que Sócrates estava tentando fazer? A resposta é praticamente nada. Pode ter um interesse muito remoto, como, aliás, qualquer conhecimento, verdadeiro ou falso, tem sempre algo a ver com a filosofia, é claro, no sentido socrático, qualquer coisa pode ser útil para ela, mas é um interesse muito remoto, está certo? E não central. é diante justamente desse panorama que eu abdiquei da ideia de considerar filosofia tudo isto que se faz com este nome, está certo? Eu falei, olha, tem uma solução prática para este problema, é ver o que a filosofia foi na sua origem, quer dizer, foi como projeto humano, está certo? e estudar dentro do campo da filosofia só aquilo que tem algo a ver com o projeto originário. E foi exatamente esta orientação que mais ou menos nós seguimos aqui neste curso. Então, quer dizer que muita coisa que hoje é chamada filosofia no sentido acadêmico do termo, não seria chamada filosofia no sentido histórico ou socrático do termo. como a filosofia no sentido acadêmico só existe como instituição e como produção e como fenômeno social e não como fenômeno cognitivo, eu acho que é perfeitamente ilícito você se desinteressar dela e redefinir, então, o campo filosófico delineando exatamente como uma tradição, uma continuidade de esforços voltados para um objetivo permanente, um objetivo que não é para ser alcançado no sentido de que se deve chegar a alguma coisa, mas é um objetivo permanente tal como, por exemplo, você tomar banho, que é uma coisa que você deve fazer todos os dias ou pelo menos de 15 em 15 dias ou uma vez por mês, mas que você jamais poderá dizer que tomou o banho definitivo, que o libertará de todos os banhos posteriores. Não é isso? Isso aí nunca acontece, então, é uma coisa que você sempre tem que estar fazendo porque é uma coisa para a sua manutenção e não para você chegar em algum lugar. Quer dizer, que eu saiba, não se toma banho com uma finalidade determinada, mas apenas para manter o seu estado de saúde num nível razoável. Então, a filosofia também existe para isso, ela existe contra a disseminação de um estado caótico pela proliferação das opiniões. A filosofia não existiria se não existisse opiniões, está certo? Em múltiplas circulando pela sociedade. Mas, por outro lado, se essas opiniões proliferam em quantidade inabarcável, então, é evidente que a filosofia terá que recortar das opiniões circulantes um certo grupo pelo qual ela vai se interessar e ignorar o resto. De certo modo, o próprio desenrolar do tempo se encarrega de selecionar o que importa do que não importa, porém, não podemos confiar totalmente no julgamento da história. Aquela história do Fidel Castro, a história me absorverá? Eu não acredito em nada disso, quer dizer, que o Tribunal da História, você não pode esquecer que as sentenças do Tribunal da História fazem parte da própria história e serão revistas pela própria história na geração seguinte, então, não adianta nada. Não existe uma história definitiva que pode se absorver de uma vez para sempre. Então, logo, absorvida, a sua absorvição se torna, ela própria, um fato histórico e será julgada também de novo e de novo e de novo está certo? Então, em parte, o tempo resolve os problemas e, em parte, ele cria outros novos e complica a coisa. De qualquer que seja o caso, o fato é que os seres humanos individualmente precisam de uma orientação dentro do campo do conhecimento e dentro do campo das opiniões circulantes. então, eu não estou me referindo à sociedade, à cultura, mas você, 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 eu, etc. E, justamente, esta orientação do indivíduo no conjunto que é a filosofia. Então, desde o início, você vê que Sócrates, ele não filosofa para fazer progredir o conhecimento, ele não filosofa para uma finalidade acadêmica, ele não filosofa por motivos profissionais, mas ele filosofa para si próprio, porque ele confessa que não está entendendo o que acontece e que ele gostaria de entender um pouco melhor. Então, esta é a inspiração básica da atividade filosófica, quer dizer, o indivíduo concreto humano que quer se orientar no conjunto. Ora, o problema da organização e da unidade do conhecimento colocado na esfera cultural, social, etc., é um. O problema colocado na esfera pedagógica que é da autoformação do ser humano é outro completamente diferente. Não é isto? Então, uma coisa é uma sociedade que se vê confrontada com a multiplicidade inabarcável de opiniões e que tenta organizar um congresso holístico para ver se bota um pouco de ordem na coisa. Outra coisa é o indivíduo que se coloca o mesmo problema. somente neste último caso é que você pode falar realmente de uma unidade do conhecimento. Quer dizer, a unidade social ou cultural é absolutamente impossível. Só existe unidade quando existe a unidade de uma perspectiva criada por uma consciência determinada que lança o seu olhar sobre um conjunto de conhecimentos possíveis e os articula de algum modo. isso somente o indivíduo humano pode fazer e ele tem que fazer para ele mesmo e eventualmente para um grupo de pessoas que participem do mesmo esforço. Porém, a possibilidade disso adquirir uma vigência cultural ou social é mínima. Então, desde logo, eu me desinteressei pelo problema do holismo sociocultural. só interessa o meu holismo. Então, o holismo que é para mim e que consegue articular os conhecimentos necessários para mim dentro de um determinado senso de orientação. Está certo? Pode-se objetar contra isso como fazia Jean Piaget que este senso de orientação não constituirá um conhecimento. Está certo? Mas, eu acho que se isso não constitui um conhecimento quer dizer que se a orientação que cada um dos indivíduos concretos tem sobre o conjunto não constitui um conhecimento muito menos o conjunto desses conhecimentos constituirá um conhecimento porque somente esta perspectiva individual é que pode fazer a triagem crítica. No conjunto da sociedade não existe uma autoridade que represente o conhecimento e que possa fazer a triagem crítica e estabelecer uma coerência entre os vários conhecimentos não existe uma instância social que faça isso então se não existe então só tem a individual e se esta individual não representa conhecimento muito menos a social representará então a objeção do Jean Piaget de certo modo se come pelo próprio rabo está certo? Também contribui muito para confundir o panorama a ideia corrente a respeito do que seja ciência a primeira metade do século XX produziu uma série de discussões muito interessantes a respeito das várias modalidades de conhecimento e da sua possível articulação só que tudo isto foi perdido na segunda metade e hoje nós voltamos de certo modo a uma espécie de positivismo ingênuo que acredita que existe positivismo ingênuo que é do século XIX ainda que hoje em dia voltou a ser vamos dizer crença pública de pessoas que acreditam que existe um conhecimento científico firme provado etc obtido na linhagem da ciência experimental de Bacon e que ele nos fornece certeza suficiente para julgar todos os outros conhecimentos isto é uma estupidez fora do comum que já tinha sido neutralizada na primeira metade do século XX mas aí surge outro problema que é o da educação da geração seguinte e o famoso e está aí mais um motivo para você não acreditar no julgamento da história porque aquilo que a geração anterior sabia não se transmite necessariamente a seguinte o famoso problema do Jean Faurastier do progresso da ignorância e se você ver o aumento do conhecimento de uma geração para outra ao aumento do conhecimento de uma geração para outra corresponde o esquecimento ou perda de uma quantidade às vezes maior de conhecimento de uma geração para outra de modo que tem que haver um permanente permanente reconquista então esta confiança ingênua no poder da ciência experimental que já tinha sido vencida Edmundo Rousseau e muitos outros na primeira metade do século 20 hoje é uma volta a ser uma realidade e existe a interferência de um outro elemento que é dos grupos de pressão políticos que podem estão interessados em dominar determinadas universidades instituições então que se apegam a certos a certos argumentos e razões que para eles são muito científicos e que tentam criar uma espécie de inquisição proibindo as ideias contrárias isso acontece nitidamente com o pessoal do evolucionismo hoje quer dizer que você simplesmente relativizar o evolucionismo hoje já é considerado um pecado contra a ciência quer dizer você discutir você tentar discutir evolucionismo é obscurantismo então na verdade se conseguiu inverter a noção de obscurantismo quer dizer a proibição de uma certa discussão é que se torna iluminada e a discussão é obscurantismo tá certo então mas isso são fenômenos sociais vamos dizer que o filósofo não deve absolutamente levar em conta porque são modas e correntes às quais as pessoas se apegam como muletas você não pode esquecer também que as crenças das pessoas são elementos em que se apoia a personalidade delas não é isso? então às vezes você não pode retirando você não pode impugnar uma ideia porque é como você tirar um dos pilares em que se assenta uma personalidade vacilante então aquilo se torna uma espécie de agressão psicológica fora do comum tá certo então num ambiente de pessoas assim constituídas você não tem a menor condição para nenhuma discussão científica porque cada contestação que você faça será vivenciada como se fosse uma ameaça pessoal um perigo iminente tá certo e à medida vamos dizer que o establishment universitário aumenta de tamanho absorve mais gente e se populariza então o número desses tipos prolifera de uma maneira absolutamente extraordinária então se você pegar o que é uma mente produzida por uma universidade hoje é um indivíduo que se apegou a duas ou três crenças perfeitamente idiotas mas que se identificou perfeitamente profundamente com elas e que as defende de unhas e dentes tá certo que às vezes nem as defende porque considera que não existe sequer a possibilidade do ataque né ele apenas se apega àquilo e nem sequer se lembraria de argumentar a respeito argumentar a favor porque não precisa para ele aquilo são verdades tão evidentes e não podem ser questionadas né então não existe a possibilidade que alguém as questione nem se alguém questionar o seu ele ficará profundamente escandalizado e chocado tá certo e as pessoas acreditam que estas crenças delas são verdades científicas então aí é um panorama de uma miséria intelectual quase inimaginável tá certo e o o o o grosso da população universitária hoje é constituída destas pessoas então não é necessário dizer que o ensino universitário que foi feito para criar uma elite de 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 pessoas eruditas se transformou exatamente no contrário se transformou vamos dizer numa usina de usina popular né de crentes tá certo então nessas horas não há outra coisa a fazer senão você virar as costas a esta instituição e se apegar vamos dizer aos ambientes lugares e condições onde haja a possibilidade ainda de uma discussão e ainda onde haja pessoas que buscam de fato o conhecimento esta é esse panorama não deixa de ser aterrador porque você tem massas de fanáticos como nunca houve fanáticos imbecis como nunca houve no mundo tá certo só que eles são diferentes das massas de fanáticos de outras épocas por quê? porque agora tem uma legitimação acadêmica e eles acham que sabem alguma coisa não é isso? quer dizer o sujeito que que o queimador de feiticeiras na idade média ele pelo menos não tinha pretensão de ser científico ele sabia que ele estava apenas seguindo o que o padre falou e tal e hoje em dia não então se você ver o número fantástico de crimes e de violência que se fez com base científica entre aspas desde a revolução francesa até hoje é uma coisa que supera enormemente todas as guerras de religião e perseguições religiosas da história humana em todas as civilizações se você somar todas as vítimas da inquisição mais as do do fanatismo islâmico mais todas as vítimas do império chinês soma tudo isso é brincadeira perto do que a ciência entre aspas fez até hoje evidentemente depois de uma sangueira desce depois de um morticínio desse vem aquele senso de exaustão como como o criminoso estuprador depois de ele matar mais uma criancinha ele tem um senso de exaustão e de refluxo ele nega o que fez ele se odeia a si mesmo tá entendendo e ele já no dia seguinte ele já se sente diferente ele sente que ele não é aquela mesma pessoa tá certo então evidentemente ele não é responsável pelo que fez se vocês assistiram o vampiro do Seudorff o filme do Fritz Lang se lembra do discurso final do 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 bandido é um assassino de criança ele no fim ele tá dizendo que ele não tem culpa do que ele faz né então a todas essas esses movimentos né ideológico contemporâneo que acreditam ter uma base científica eles tão logo cometem mais um morticínio desse no dia seguinte eles se sentem inocentes porque aquilo que eles fizeram é tão horrível que não pode ser não foram eles que fizeram você vê que particularmente é o movimento revolucionário socialista ele nunca se sente responsável pelo que ele fez mesmo que ele mate milhões de pessoas para implantar um regime ele não encara esse regime como a criação dele mas como o efeito do acaso e das circunstâncias são sempre assim tá certo e a ideia de que todos os argumentos científicos usados para fazer isto são apenas um mau uso da ciência de que a estrutura inteira da ciência não tem nada a ver com isso essa ideia me parece absolutamente inaceitável você não tem não há como você inocentar a ciência moderna de não aqui a ciência é puro templo do conhecimento mas daí vem esses malditos nazistas e comunistas e pegam e usam para finalidades que não estão na pureza da sua definição de ciência então a ciência depois de ter mandado não sei quanto a Auschwitz não sei o que ela continua limpa não é isto ora por que que a ciência teria este privilégio que ela jamais reconheceu a ninguém quer dizer você por que que você vai reconhecer que existe um núcleo né de intenções puras tá certo e que todo mal que se cometeu em nome deles não os compromete em nada tá certo você tem na na melhor das hipóteses uma determinada cosmovisão uma determinada visão do mundo por mais bem intencionada que ela seja ela tem suas limitações ela tem os seus pontos cegos e na medida que ela tem esses pontos cegos ali se introduz o mal então se ela não tem uma culpa ativa na produção destes pecados todos ela tem uma culpa passiva quer dizer ela se torna culpada pela sua insuficiência não sei se está ficando claro é isto aqui você está entendendo então ninguém pode dizer eu estou inocente você está entendendo na produção desta malefício todo as ciências tem culpa as religiões tem culpa as culturas tem culpa ninguém está absolutamente limpo está certo então o que tem que fazer é você examinar criticamente quais foram vamos dizer os pontos cegos por onde se introduziu o chamado mal uso a distorção etc etc mas esse mal uso não seria possível se não houvesse justamente o ponto cego né é mais fácil a gente estudar esses casos em acontecimentos de outras épocas e não do nosso porque a gente ainda está no meio do processo e é é difícil você saber onde vai terminar então a coisa não adquire uma forma mas se você examina processos similares acontecidos em outras épocas você percebe claramente onde estava o ponto cego onde estava a limitação daquela concepção tão bela tão elevada que permite que ela sirva de instrumento para o mal tem 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 porque é um exemplo característico é o que se passa com a igreja católica na entrada da modernidade vamos dizer a ideia fundamental da experiência cristã é substituída pela doutrina cristã e uma doutrina uma vez formulada ela se torna objeto de discussão então já não se trata mais de você ter ou não ter a experiência efetiva da vida cristã trata-se de você concordar ou não com uma doutrina os escolares fizeram isso você pode dizer mas eles não previam que ia dar todo este rolo e por outro lado ter expressado a doutrina cristã também foi uma realização intelectual de grande porte mas acontece que a partir da hora que ela é expressada essa doutrina se torna de certo modo transportável para fora da experiência cristã e portanto discutível fora dela no que consiste essa experiência a experiência não é formulável doutrinalmente ela não é um conjunto de proposições está certo ela é um modo de percepção da realidade e este modo ou ele existe realmente como experiência efetiva do seu fulano ou ele não existe não adianta você o equivalente doutrinal dela não a substitui exatamente como no restaurante a relação entre a comida e o cardápio quer dizer para cada item presente na cozinha existe um item escrito aqui no cardápio mas não é a mesma coisa você está entendendo quer dizer você gostar da comida do restaurante é uma coisa você gostar do cardápio é outra você lê lá falar não gostei você está entendendo então você vai ficar discutindo o cardápio pode discutir o cardápio também não esse restaurante deveria ter outros pratos mas o fato que eles têm é esse você vai ter que jogar o restaurante pela qualidade das comidas que ele tem não pelo que ele não tem agora se a própria formulação do cardápio se tornou objeto de discussão então ninguém vai comer coisa nenhuma está entendendo muito bem muito bem muito bem o que eu fiz você pode me encontrar o que eu fiz se você quiser só tem mais esses Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto